Oi galera beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui seguinte mano eu confesso para vocês que eu não tô muito por dentro disso é mas eu vi alguns canais inclusive o canal do David Jones falando que a Rockstar pretende é remasterizar é a franquia GTA que acho que esse é o GTA 3 GTA sandras no Vice City e GTA sandras como você pode mais quando pode imaginar como vocês podem ver a gente vai assistir um vídeo aqui olha a qualidade gráfica desse GTA sandras lembrando que esse é o GTA a primeira versão do Playstation 2 o PC né a primeira versão do PC e o cara usou ali umas os modos gráficos e deixou ele assim cara tá muito lindo eu vou dar minha opinião a respeito disso eu acho que remasterizar não é legal na minha opinião não 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 curti muito porque é um jogo do Playstation 2 eu acho que a Rockstar se ela quisesse fazer um algo legal é seria remake remake quer você nem do Vice City GTA 3 passa provavelmente sair vai sair Playstation 5 né para nova geração eu vou deixar dando dando play aqui no vídeo vocês vão assistir nem se vocês quiserem assistir o vídeo original vai estar na descrição mas é um GTA sandras com a qualidade incrível como vocês podem observar já vou deixar aqui um pouquinho o que mais baixo aqui para não coisa meu raciocínio aqui mas olha só a qualidade desse GTA que coisa incrível mano provavelmente vai estar mais ou menos assim porque uma remasterização eles vão melhorar um pouco vão melhorar as cores o gráfico talvez vão mudar um pouco menu a jogabilidade e a jogabilidade é bem caraca tá muito lindo esse GTA velho sério olha só que coisa maravilhosa então remake é assim eles vão dar uma melhoradinha na cor tal você pegar um jogo de 2011 2012 2013 e dar uma remasterizada fica legal por exemplo aqueles máfia o máfia que saiu ficou muito bom o acho que é remaster né você não sei cara eu não sei eu sei eu só sei que eles tinham que fazer o que a Capcom não fez não vou tirar o residente 2 certo zero remake do jogo tá ligado um mudar algumas coisas eu achei muito legal o 2 o 3 não nem tanto três lá não achei legal joguei os dois mas a rockstar poderia investir aqui no remake já que ela não tá querendo lançar o GTA 6 ela tá né sei andando para o GTA 6 e para os fãs cara faz um remake do GTA San Andreas velho tá ligado é cara ia ser incrível bota coisas novas é um jogo grande não nem precisava muita gente aí que tem vontade de jogar vai jogar muita gente que não conhece é apesar que cara esse jogo que eu não sei se tem gente que não jogou comenta aqui comenta aqui se você você ainda não jogo esse jogo porque tá disponível Playstation 3 disponível Playstation 4 é provavelmente sair vai ser Playstation 5 e eu acho que não sei velho acho que todo mundo jogou esse jogo pelo menos um pouquinho só ter zerado um pouquinho deve ter jogado mas cara faz um remake do GTA San Andreas sério mesmo era mesmo eu ficaria mais tranquilo com GTA 6 eu quero muito GTA 6 mas poder jogar o GTA San Andreas com a capacidade gráfica de hoje e ela colocar algumas coisas novas como eu disse só online e adicionar outras coisas novas missões estranhos e doido já pensou aumentar mais missões secundárias é eu sei que vai dar um trabalhão mas pô a empresa tem dinheiro para isso mano os cara pode trabalhar muito bem nisso mas eu não queria muito não cara esse negócio de de é esse negócio de cara a gente propaganda que eu tava dando uns corte aqui no vídeo do cara mas eu não corta não uso a cara de bloco porque os caras tem que ter o seu devido conhecimento financeiro os seus seus trabalhos cara muito lindo o cara tá muito lindo mano sério mesmo sério eu tá lido demais mas eu até como eu já perdi o ressurreição 600 propaganda pergou raciocínio eu acho que deveria ser um remédio que que o que você acha um remaster vai só dar uma color deixar ele meio bonitinho a 60 frames talvez não sei é um remake um remédio que os caras já tem tudo o enredo até uma história das personagens em tudo coloca personagens novos missões secundárias missões de gangue né e cara ia ser muito muito legal mas enfim a rockstar meio louca né ela tá fazendo isso daí para dar um cala-boca nos caras joga isso daí e tal para de falar GTA 6 isso aqui é apesar que eu gostaria de do GTA do Red Dead 1 Red Dead Redemption 1 eu gostaria muito que tivesse um remasterizado do Playstation 5 gostaria muito de jogar no Playstation 5 né não tem nem Playstation 4 GTA 4 também queria muito jogar no Playstation 5 certo é mais esses antigos aí um remake ia vim de bom tamanho cara se não me engano GTA Sandras é um jogo de 2002 mano eu não me engano eu não me engano acho que é de 2002 2006 pode me dizer aí mas é um jogo antigaço irmão um remake seria bem legal o que vocês acham mas se saiu o remaster você acha que vai vir assim com esses gráficos tá bonitinho mano tá muito lindo confesso para vocês dos vídeos que eu vi aqui esse é o mais insano mano aqui é o mais insano e é falando de remake a a visceral não sei se ela foi vendida se ela já existe mas já foi lançado já foi anunciado o o remake do Dead Space que é um jogaço é um jogo de 2009 por aí 2008 não sei não lembro o primeiro Dead Space eram três para antiga para geração passada né antiga do Playstation 4 a geração passada e é um jogaço os caras vão fazer um remake e é um jogo que eu quero muito jogar cara sempre falei não sei como é que os caras não remasterizaram para como fizeram com Bioshock é que jogo mais máfia também fizeram outros jogos aí que tá no remake eu comprei eu joguei o mano tá lindo demais esse GTA cara caraca mas o que vocês acham galera vocês queriam um remaster desses três jogos provavelmente vai ser vendido os três juntos acredito que os três juntos vão vim é para você comprar e é mais ou menos assim a gente tá não quer se lançar GTA 6 joga isso aí joga GTA 5 com os novos as novas atualizações tá se empenhando aqui em fazer coisas novas não sei o que fica na moral Zinho aí que a gente não quer lançar já lançamos o Red Dead Redemption 2 fica na moral aí irmão fica na tua é uma empresa que eu amo é uma das melhores ela e a Naughty Dog para mim são uma das top 1 top 2 top 3 qual que eu colocaria não sei top 3 não sei mas eu ia falar aqui a a Albusoft que ela é uma empresa meio zoada mas eu gosto dos joguinhos dela aí eu gosto assassinos creed eu gosto do fight cry eu gosto eu gosto dos joguinhos da Ubisoft mano mano eu fico muito feliz quando sai uma assassina escuro de novo eu jogo feliz mas não sei se estaria no top 3 mas eu gosto muito da rara e quase todos os jogos platinados mano até os de corrida da 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 Ubisoft é uma empresa que vira lucro lá e tá se tentando parar com isso que era assassino Cristo todo ano lançaram Valhalla é e provavelmente vai ficar com ele aí por mais um ano eu não sei eu acho que não vai sair nenhum assassino que hoje esse ano talvez o ano que vem eles lançam é apesar dos jogos bugs eu gosto muito dos jogos da Ubisoft mas para mim a Rockstar e a Naughty Dog são jogos que mais me marcaram da Lesta fãs dado um charter nem tanto mas é marcou sim mas o da Lesta fãs que para mim é um dos jogos mais incríveis que já foram já foi lançado e o dois também muitas críticas porque acontece aquilo que acontece com o Joel que o cara queria mais que não dava mais para o Joel continuar era ele velho toda queria que o Joel ficasse num trono sendo o sei lá um conselheiro da L que tava e também para motivar ele teria que ser algo assim né já que ela já tava com uma família e tal lá e enfim comenta aí galera vocês gostariam de um remake ou um remestre tá legal e eu preferi um remake apenas de um Andrés Andrés merecia sim um remake mas enfim vídeo desse canal que é muito bom vou deixar aqui na descrição comenta aí e é nóis a me segue lá no Instagram Instagram é Palmeiras né só falta aí só falei né e se tiver Flamengo e se atropelar você irmã se segura é todo mundo achou que o City ia passar por Chelsea não foi bem assim o Chelsea joga é o time mais reativo não tem tanta qualidade quanto o Manchester City vamos ver mas eu lasquei meu dedo não tô mostrando o dedo do meio para vocês apesar de ser o meu dedo no meio lasquei meu dedo e lá no Instagram lá eu não falo muito tanto de games mas se você quiser me seguir isso aqui lá beleza eu vou ficando por aqui até a próxima fui